Nós somos o que comemos. Já que as plantas fornecem os nutrientes que precisamos para sobreviver, se não alimentá-las bem, estamos finalmente não nos alimentando direito. Na natureza, podemos encontrar tudo o que precisamos para manter as plantas saudáveis, e logo, os seres humanos saudáveis. Mas a ciência encontrou atalhos para a nutrição das plantas. Será que esses atalhos valem a pena? Existem custos escondidos? Qual é a escolha mais sensata? Em vez de apenas confiar nos especialistas, podemos pôr a mão na massa cultivando um pouco da nossa própria comida. Me chamo Siloé Oliveira, e eu sinto que um contato mais próximo com a natureza é essencial para que o ser humano se sinta completo. Acompanhe aqui a transformação do meu quintal em minha horta na cidade. No último episódio, você me viu construindo um canteiro Hugo Kultur, rico em matéria orgânica que se decompõe com o tempo, servindo como uma esponja, capturando e conservando umidade. Apesar de ter dado um bom trabalho para construir, ele se torna um sistema de cultivo de pouca manutenção, reduzindo a necessidade de regar e adubar conforme o tempo passa. Anteriormente, eu cultivei mudas dentro de casa, e agora preciso adubar esse canteiro para poder plantá-las. Para esse canteiro, de cerca de 7 metros por 1,5 metro, vou usar 4 sacos de 20 quilos de adubo e esterco bem decomposto, espalhando uniformemente. Se você tem solo argiloso pesado, você deve adicionar mais matéria orgânica para melhorar a textura do solo. Infelizmente, eu ainda uso fertilizantes comprado em loja. Eu compro sacos de esterco compostado. Se eu criasse animais como galinhas, teria uma fonte constante de fertilizante como esterco. Independente do que for plantado no primeiro ano no canteiro Uggelhutur, é necessário adicionar uma fonte rica em nitrogênio, como esterco compostado. Isso porque, à medida que a madeira rica em carbono dentro do canteiro se decompõe, ela rouba o nitrogênio do solo em volta. No entanto, mais tarde, essa madeira começa a liberar nitrogênio e outros nutrientes, de forma controlada e sustentada. Se você não fornecer nitrogênio suficiente no início, suas plantas vão parar de crescer e produzir. Nitrogênio é essencial para o crescimento das plantas, e um sinal de níveis adequados de nitrogênio é a presença de folhas verdes escuras e grandes. Mesmo que o nitrogênio seja o elemento mais abundante na atmosfera, ele se encontra em uma forma que as plantas não podem realmente usá-lo. Somente quando as bactérias convertem esse nitrogênio, é que ele passa a ser apresentado em uma forma que as plantas podem absorver. Curiosamente, relâmpagos convertem nitrogênio e oxigênio da atmosfera em óxido nítrico, que se oxida em dióxido de nitrogênio, e em seguida em ácido nítrico, que é transportado para as plantas através da chuva. Talvez seja por isso que as plantas parecem mais vivas e verdes após tempestades com trovões, por causa da água em abundância com um pouco de nitrogênio. Mas, por que não usar um adubo químico rico em nitrogênio? Certamente o cientista dos anos 60 recomendaria isso, alegando que tudo o que a planta necessita é um fertilizante sintético NPK para o crescimento acelerado. E para ele, o solo seria apenas uma substância que segura a planta em pé. Produtos químicos são o suficiente. Bem, é verdade que as plantas precisam de elementos químicos, mas nenhum deles tem que ser sintético. Tudo ao nosso redor é basicamente feito de substâncias químicas, mas normalmente são moléculas complexas e orgânicas, e geralmente menos tóxicas. Quando usamos produtos químicos sintéticos, corremos risco de quebrar o equilíbrio. Por exemplo, fertilizantes químicos podem queimar as plantas, levando-as à morte. Mas um grande problema com o uso deles é que, à medida que migram para os cursos de água, causam proliferação de águas microscópicas, que fazem sombra para as plantas aquáticas, reduzindo o oxigênio dissolvido na água, à medida que se decompõem, criando zonas mortas. A Baía de Chesapeake, onde eu moro, tem sido assolada por isso, fazendo com que seus ecossistemas entrem em colapso e destruindo a pesca. Isso é terrível não só em termos ecológicos, mas também econômicos, já que a indústria de frutos do mar, uma vez famosa, desapareceu. Esse tipo de poluição é causada pelo uso excessivo de fertilizantes nitrogenados em geral, incluindo o uso excessivo de esterco de galinha na agricultura. Mas os fertilizantes químicos, facilmente dissolúveis, usados na agricultura e em gramados, aumentam o problema. Fertilizantes químicos não só causam impacto no meio ambiente em geral, mas têm também impacto direto na saúde do seu solo. Talvez você já ouviu pessoas afirmarem que eles destroem toda a vida no solo. Embora, tecnicamente, eles não matem tudo, eles matam muitos organismos que vivem no solo. O solo é habitado por bilhões de formas de vida que estão sempre crescendo, reproduzindo, morrendo, reciclando. Uma única bactéria é capaz de produzir 16 milhões mais em 24 horas. A protozoa e bactéria. Ei, Bob, você sabe como uma bactéria toma conta do mundo? É, mas como? Ela divide e conquista. Neste meu canteiro Ugalcultur, eu também adiciono um fertilizante orgânico, mineral seco. Ele contém todos os outros nutrientes necessários para a saúde das plantas. Não é preciso usar muito desse tipo de fertilizante. Embora seria bom se eu produzisse toda a fertilização dentro desse terreno, sendo assim verdadeiramente sustentável, usar produtos orgânicos, mesmo comprados, já é um bom começo. A criação do solo depende das ações de bactérias, fungos e outras formas de vida que decompõem a matéria orgânica. A adição de matéria orgânica como esterco compostado no solo vai aumentar a atividade biológica, criando essencialmente solo vivo, que libera os nutrientes que as plantas necessitam para um crescimento saudável, de uma maneira controlada e constante. Misture o fertilizante e o esterco com a camada superior de solo, usando um garfo de jardim. O canteiro já está pronto para o plantio. E se tudo der certo, em apenas alguns meses, já se pode desfrutar da recompensa que lhe proporciona. Acompanhe o próximo episódio, quando eu planto esse canteiro utilizando conceitos do método biointensivo, nesta minha horta na cidade. Acompanhe o próximo episódio, quando eu planto esse canteiro,